Estamos em freguesia de Serro Ventoso, a 8 km de Porto de Mois. Tem área de serviço de autocaravana. Bem-vindo! O GPS mandou virar para aqui. Onde tiver um galinho, dobra à direita. A área de serviço de autocaravana em Serro Ventoso é assim. Aqui, no meio da vegetação, no aplicativo diz que tem luz. Até agora, vimos ali para a bicicleta, BTT. Tem torneira da Sanita. Tem torneira potável. Está um pouco assim. Tu fica um pouco retirado. Talvez quem queira vir com a sua autocaravana e fazer alguma coisa de bicicleta. Para provar, está escrito lá, Serro Ventoso. Olha o entorno. Tem campo de futebol. Coisa assim para bicicleta. Ali tem moradores locais. Luz que tem no aplicativo ali. Tu está vendo? Só uma situação. Tem uma tomada. Tem enche. Tem o WC, mas estão fechados. Hum... Uma pena. Estava necessitando. Bem organizadinho. Tem o WC orgânico. WC com azulejos verdes. Depende. É essa área de serviço de autocaravana de Serro Ventoso. Porque a gente não vai vir. Veio de moto para conhecer. Porque ao entorno só tem essa situação aqui. Que estamos mostrando. É muito legal o lugar para quem gosta de montanha. Olha lá. Ela tem lugar para subir para caramba. As bicicletas, trilhas, enfim. Meu nome é Ana. O dele é o Luiz. E a autocaravana ficou em Porto de Mois. E agora o nosso vlog do dia com chuva. É... Ali... A 4 quilômetros. Fornes. Vamos se esconder um pouquinho ali na Parapeque. E depois a gente segue. Ó... Que lindo! Essa aqui é a nacional. Passa caminhão. Mas tem que controlar. Fica estreito. Aqui a igreja de Serro Ventoso. Digite nos comentários o porquê do galo. Eu pesquisei no Google e não achei. Temos um mapa informativo. E o que nós vamos fazer é... A gente está aqui. Que já mostrou. A gente vai para o Miradouro de Pias. Pega a estrada aqui. E... E... Vai para a Fornia. E deu. É o passeio de hoje. Agora o meu Uber Coroa vai pegar a moto. Aqui tem os azulejos. Digite nos comentários porquê os galinhos. E vamos continuar a subir. Então se você está em Porto de Móis. Tem asa em Serra do Ventoso. Ventoso. Na Serra... E tem um lindo miradouro do chão. Das Pias. Na internet dizia que não estava chovendo. Aí tu falou da Pedreirinha. Ali onde é. Pedreirinha. Aí tem banquinhos. Deu um pulinho aqui. É ligeirinho. Olha lá. Praça da Merenda. Ali é aéreo. E um miradouro aéreo. Digite EU. Se você tem coragem de ir ali na ponta. Eu achei. Todo mundo. Todo mundo. Lá está sol. Vai ver que era lá que o GPS disse que estava com sol. Ah, um lugar bonito para se passear. Quem está aposentado. Passeando. Lógico, quem tem 30 dias. Aí tem que selecionar os lugares. Mas quem está na autocaravana passeando. Vale a pena. Fazer uma merendinha ali. Dá para estacionar a autocaravana. O que ele está aprontando? Só pega aqui. Olha o enjambrado. Olha a zona industrial. Cadê o castelo? Está por lá. Ah, está lá o castelo. Achou? Achei. Quer saber mais? Aqui tem o Codcore. Tem álbum de... Compartilhe conosco as suas fotos. Legal. Ali tem mais. Praça da Merenda. Olha. Que legal também. Ali depois tem uma plaquinha. O cidadão vai na janela. Olha. Dá para ver o cabeção. É. Foto. 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 Igreja Nossa Senhora do Carmo. Em Pias. Dois. Três. Hora da tarde. Onde você vai? Faz a volta. Nossa próxima parada, então, foi Forneas. Na Nacional aqui. Tem um Pê. Um Miradouro. Nós vamos dar uma subidinha para ver onde é. Tem banheiro. E tem um negócio ali. Trezentos metros. Trezentos metros. Olha só. Tem seta cinco quilômetros alvados e vinte e um quilômetros santuário de Fátima. Então, subindo essa serra, tem caminho para a caminhada. E aqui tem mapa. Locais a se visitar. E agora, você está aqui junto conosco. Os trezentos metros acima, também gostamos de trilhas. E aqui tem o Miradouro e Forneas. Aí o outro vai fazer merda. Olha. É um... Escalando. De calça, hein? É. Olha. Só Jesus. É um Miradouro. E é alto. E lá mais lindo. É. Lá nós não vamos subir. Fim do nosso vlog de hoje. Sai na cidade. Mas nós vamos de moto. Que lindo. Tá bom. E aí